Oi pessoal, sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional, estou a caminho do Supremo Tribunal Federal que hoje continua, é o quarto dia de julgamento sobre duas ações que pedem a criminalização da homofobia e da transfobia. O partido PPS e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais dizem que o Congresso Nacional está sendo omisso diante de casos de violência física e verbal contra a população LGBT e pedem que a LGBTfobia seja tratada da mesma forma que o racismo, como um crime inafiançável. Hoje a gente segue com esse julgamento. Outro assunto que está na pauta da gente da cobertura nacional é o fechamento da fronteira com a Venezuela anunciado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Eu vou acompanhar a repercussão no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal e a minha colega Cariane Costa fica de olho no Poder Executivo, no Palácio do Planalto e no Palácio do Itamaraty, principalmente. A gente traz todas as informações durante esta tarde e noite na programação das rádios ABC, da TV Brasil, da TV NBR e também na web, aqui nos nossos perfis nas redes sociais. Eu estou aqui no Palácio do Planalto em Brasília acompanhando a repercussão do anúncio do fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil feito pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Você acompanha os detalhes do Repórter Nacional logo mais, às seis da tarde. Hoje pela manhã, o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu com um representante da Ford para a América do Sul. O objetivo era reverter a decisão da companhia de deixar de fabricar veículos em São Bernardo do Campo. Segundo o governador, a reunião foi positiva. No estado de São Paulo, cerca de 3 mil empregos mantidos pela Ford serão preservados, mas confirmou que a fábrica do ABC Paulista, que emprega 2 mil pessoas, realmente encerrará as atividades. No entanto, o governo se comprometeu a ajudar na busca de um comprador do Parque Fabril e na manutenção dos empregos. Segundo a Ford, a decisão de parar a fabricação de caminhões na América do Sul está relacionada a uma estratégia global da empresa. Olá, você sabia que 3 em cada 10 candidatos a uma vaga de emprego são eliminados por causa de erros de português no currículo? É, foi uma pesquisa divulgada por uma empresa multinacional de recrutamento que mostra que a falta de domínio do português pode demonstrar falta de atenção e até mesmo de explicência. Oi, eu sou Tatiane Costa, da TV Brasil em São Luís. Eu estou aqui na Avenida Beira Mar, um dos grupos de festas durante o carnaval aqui da capital maranhense. Mas antes da festa da filia começar, a gente está fazendo uma matéria sobre os cuidados que os foliões precisam ter para evitar contrair doenças infecciosas e também doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. A matéria vai ao ar na TV Brasil.